Boa Jorge, boa Jorge Mete uma caneta nele Jorge Isso Jorge Joga demais o moleque Fala galera do canal CS Play, beleza? Eu sou o Cassiano, vamos continuar aqui na competição PES League Galera, no PES 2017 Este aí já é jogo válido também pela segunda etapa Eu não consegui jogar aí galera Muitos jogos dessa competição Mas sempre que dá um tempinho Eu estou tentando gravar Vamos ver aqui com quem que eu vou estar jogando Com quem, com quem, com quem Vamos estar jogando aqui com Deixa eu ver Liverpool já joguei Vamos jogar Não sei nem com quem eu jogo galera Pode sempre ficar jogando aí com times diferentes Vamos estar jogando aqui galera com o Flamengo Enquanto o jogo aí busca o nosso adversário Não esqueça de já deixar o seu like Quem está chegando agora se inscreve aí galera Para dar uma força Quem puder compartilhe o vídeo aí nas redes sociais Deem uma olhada também na descrição do vídeo E acessem e inscrevam-se nos canais parceiros Se você também youtuber tem o seu canal Menciona lá que você chegou ao canal dele pelo CS Play Para dar uma força aí na parceria E vamos aguardar aí o nosso adversário Então está aí galera Uma pedreira aí pela frente Real Madrid Vamos dar uma carregada aqui no nosso time Vamos ver se a gente consegue segurar aí A bola aérea que com certeza Vai ser muito forte nesse jogo Não vou jogar recuado Jogar para cima Vou mexer aqui Beleza galera Time pronto Vamos lá Vamos ver o que vai dar esse confronto Vai dar boa coisa Olá a todos Vamos abrindo as transmissões do jogo de hoje Que contará comigo Milton Leite Com os comentários sempre precisos de Mauro Betting Mauro Betting muito obrigado por ter aceitado o convite Mais uma vez para comentar a partida Milton Leite com você eu faria até de graça Como estão pagando bem a gente O prazer é ainda maior Para ver um grande jogo de futebol Com você Milton Leite Que fase Vamos lá galera Bola rolando Vamos tentar aí fazer um bom jogo Vamos ver se a gente consegue segurar o poderoso Real Madrid Bola aérea e vai ser forte Nossa Achei que o goleiro não fosse sair na bola não Lindo a bola guerreiro Lá vem o Everton sozinho Já levou Já limpou Gol por meio Nossa mano Zaga do Real Madrid é muito forte Vai ser difícil Ganhar no mano a mano vai ser quase impossível Aqui tem Marcelo Araújo Meu irmão Lá vem o Everton de novo Já carregou Já deu no guerreiro Nossa os caras não perdem uma zaga A zaga do Real Madrid não perde uma Mano a mano Tá doido Pô Juan Isso Heavy Quebra amor Quebra Isso Vem Cirino Boa O Ilharão Já lançou na ponta pro Cirino Livre Já deu no Jorge Limpou o primeiro Falta seu Foi falta seu juiz Porra meu mano Vem Juan Vem Juan Mas você Juan Boa Juan Marcelo Araújo Saiu jogando com o Jorge Já deu no Diego No Guerreiro Lançou pro Everton Domina Everton Que beleza E lá vem o Real Madrid Tentou meter no Benzema Chega Juan Diego O Ilharão Já limpou o primeiro Deu no Everton Nossa mano Domina a bola Everton Isso Cirino Tomou a bola Deu no Guerreiro Everton Guerreiro bateu na saída Pra fora Não acredito Como que o Guerreiro Me perde Um gol desse Mano Já perdemos aí galera Primeira chance do jogo Chance real De gol Isso não pode acontecer Jogar com um time forte Como o Real Madrid Tem uma chance De abrir o placar E simplesmente A bola não entra Lá vem o Real Madrid Tabelou bonito Sai meu goleiro Boa Sai jogando Sai jogando rápido Isso William Arão Ajeitou no Everton Para Everton de novo Nossa Mano a bola era no Diego Mano era no Diego Pô Segunda vez que eu tento jogar Num jogador vai em outro Boa Juan Já saiu jogando na ponta Com o Cirino Vem Cirino Vem Marcelo Cirino Vai Jorge Dá moral para o Benão Boa Jorge Marcelo Aújo William Arão Caramba Os caras esperam demais A bola no pé William Arão de novo Everton Já deixou o primeiro para trás Já deu no Guerreiro Limpou Diego Lançou para o Cirino Nossa mano Rapazaga do Real Madrid Não perde uma Boa Juan Só dá Flamengo Diego Deu no Marcelo Cirino Ganhou da defesa Everton Bateu de primeira Nossa mano Por que que essa bola Não foi no canto Bicho Vai Hever Chega Hever Na bola Hever Vai Diego Aperta 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 Boa Arão Boa Arão Marcelo Aújo Já deu na ponta Marcelo Cirino Já limpou o primeiro Já deixou para trás Meteu no Guerreiro Olha o Guerreiro Ganhou da zaga Cruzou sozinho Everton De Peixinho Boa Linda trama do ataque Do Flamengo hein galera De pé em pé Seguimos chegar na cara Do goleiro Navas Linda bola do Guerreiro Para o Everton De Peixinho Mandando para o fundo Do gol Boa Mengão 1x0 Lá vem Lá vem o Real Madrid Pela ponta Com certeza Vem bola na área Tira minha zaga Boa Jorge Isso Arão Chega Arão Chega na Para de escorregar mano Boa Hever Chute de longe Nossa Muralha A bola foi fraca Muralha Mandou a bomba Olha não Entrou por um milímetro Essa bola Praticamente o cara Recua Bola O Muralha Fica dando Rebote Vai que é sua Hever Vai que é sua Arão 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 Ninguém subiu E o Pequenino Modit Ganha a bola No meio da zaga Gigante do Flamengo Que isso Vamos lá Vamos rifar a bola Não Vamos sair jogando Juan Já deu no Diego Está vindo buscar Está mais ecoado Arão Ah O Cirino Não vira as costas Não bicho Nossa mano Eu nem vi Que o Juan Estava em campo Bicho Era para estar jogando Outro zagueiro Lá vem o presentinho Vem Cirino Acorda meu amigo Boa Diego Já deu no Arão Vem Everton Os caras esperam Muita bola no pé Espera bola no pé Não Ei Lasqueiro Vem bola na área De novo Fiz a falta Sem querer Mano Só não pode expulsar Né Sergio Só não pode expulsar Né Pô Tudo é amarelo Vem para o meio Você é o maior Você tem que ficar aqui no meio Pronto Lá vem jogadinha ensaiada Nossa Bicho A seleção já tirou O meu zagueiro da bola De novo Sobe alguém Ninguém Vem na bola Meu amigo Boa William Arão Já dá na ponta Linda Metida para o Guerreiro Já limpou um Bicho A zaga do Real Madrid Não perde uma Vai morrer Vai morar Boa Bicho Os caras esperam A bola no pé Eles não vêm Bicho Ó a merda aí Ó a merda feita aí Ó a merda feita Gol E acontece o gol de empate Sempre mérito Está encerrado o primeiro tempo do jogo Um a um no placar Jogo equilibrado Por aqui A pinta ao árbitro Começou o segundo tempo Vou te tirar Cirino Misera Boa Até que enfim Jorge Cruzou na área Olha o Hérgito de novo Aí o goleiro aqui Sai do gol O meu fica escorregando Na frente do atacante É brincadeira Bicho Ah vem o Real Madrid De novo Vem Jorge Vem Jorge Modric Tá impedido Ah ele partiu um pouquinho antes Acabou estragando a bela jogada Que tava sendo feita Isso De primeira De primeira Jorge Nossa bicho Olha a força que pega Velho Olha a força que pega Velho Nossa bicho Você toma a bola Mas o cara faz Que estão de devolver É Ruan Se você demora de novo Você vai dar outro gol Ruan Nossa bicho Esse Cirino Tá morto Velho Em campo Boa Diego Linda a bola Diego Vai Cirino Capricha Só joga em cima Do goleiro A misera Chega Vai parar Chega nele Parar E isso Parar Linda bola Diego Caralho A zaga do Real Madrid Não perde uma Velho Olha que lançamento Ele fez O lance está parado Marcada impedimento Uma jogada Sensacional Pena que existe A regra do impedimento Que acabou com a festa O jogo estava tranquilo Começou a ficar perigoso Ajeita guerreiro Boa Nossa Ah não A bola passa no pé Do meu jogador Aí é sacanagem Vai gente Está jogando rápido Isso Boa Boa Cirino De primeira Guerreiro Boa Vem Cirino Vem Cirino Só mais você Vem Boa Diego Capricha Jorge Jogou na área Olha o Everton Olha a força Que pega Rapaz Não tem cabimento Cara Uns cruzamentos Assim Olha a falta Que o juiz Dá Rapaz O cara está Roubando Para o Real Madrid Descaradamente Linda bola Diego Capricha Guerreiro Olha o Cirino Para fora Você vai sair Agora Sua miséria Você vai sair Agora Só sabe Perder gol Essa praga Desse Cirino Some do meu time Infeliz Some Some Vamos botar o Fernandinho Pelo amor de Deus Vamos tirar o Diego Vamos botar o Gabriel Beleza Vai Marcelo Cirino Sai Sai Isso Não demora muito não Sai logo O cara Não fez nada No jogo Só perdeu A oportunidade De gol Só isso Isso Arão Pega a bola E fica com você Não devolve Ah não A bola era aqui Na ponta O cara estava sozinho Para que eu vou lançar No meio Boa Guerreiro O Guerreiro está jogando demais Olha o Everton Cortou para trás Lançou cruzado Olha o Guerreiro Nossa Só vai em cima do goleiro Os cruzamentos Olha o Gabriel Vem Arão Vem Arão Everton Boa Bicho Não domina essa bola Não Você é doido Você é doido Toca de primeira Foi assim que eu tomei o gol Cacete Boa Guerreiro Boa Guerreiro Vai Everton Só mais você garoto Já limpou o primeiro Cruzou Agora é gol Só vai em cima Do goleiro Bicho Boa Marciara Hoje Olha o Guerreiro De novo Já deu no Everton Que nem domina a bola Tomou Para Jogou no Everton De novo Cruzou para trás Olha a mesma jogada Agora foi longe do goleiro Ninguém Gabriel dominou Mal Demais Boa Boa Mas não consegue pegar a bola Bicho Eu não entendo Eu não entendo Vai Juan Boa 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 Vem gente na bola Boa Jorge Boa Jorge Mete uma caneta nele Jorge Isso Jorge Joga demais O moleque Boa Fernandinho Ah não Fernandinho Boarão Gabriel Não foi para lá Que eu toquei Não Para de tocar a bola Para o lado errado Isso Para Já deu no Everton Guerreiro Tabelou com o Everton Liza a bola Sozinho de novo Capricha agora Capricha Demorou Meu velho Demorou Parar Filharão Fernandinho Guerreiro Gira e bate Bate meu mano Olha o Gabriel Começa Começa Boa Arão Cruzou na área Para o Fernandinho Ninguém chega De primeira Everton Devolveu no Arão Bateu Nossa Ah não Bicho O cara é muito cagado O cara é muito cagado Velho Boa Fernandinho Guerreiro Está jogando demais Guerreiro Gabriel Arão Nossa Mano Os caras não tocam a bola De primeira Boa Gabriel Já tabelou com o Marcelo Araújo Nossa Jorge Achou o Fernandinho livre na área Na ponta Jogou na área Olha o Everton Ninguém Bate Gabriel Bate Caraca velho Que jogo injusto Que jogo injusto Dominamos o jogo inteiro Galera Só deu Flamengo O gol do Real Madrid Foi uma falha Um atraso de comando Na zaga O zagueiro não tocou a bola Perdi Tivemos mais posse de bola Tivemos mais finalizações Mas enfim São coisas que acontecem Aí galera Consegui aí segurar o Real Madrid Com o Flamengo Ou melhor Consegui segurar Não joguei melhor Infelizmente não deu pra ganhar Espero que vocês tenham gostado Esse jogo aí com o Flamengo Foi um pedido de um inscrito Agora eu não me lembro o nome Galera Que pediu pra estar jogando com o Flamengo Acredito que fiz uma excelente partida Levando em consideração Que o Real Madrid É muito melhor É muito mais time A gente se saiu bem Então é isso galera Não esquece de deixar aquele like Quem tá chegando agora Se inscreve no canal Pra dar uma força Se você tiver Na rede social Compartilhe esse jogo aí Com seus amigos Um abraço a todos Fiquem com Deus Valeu